Na história desse canal, a gente já fez algumas lives falando sobre a possibilidade do Fernandinho regressar ao Atlético quando ele ainda estava no Manchester City, né? Era uma possibilidade que parecia muito difícil, existiam algumas informações que o jogador, ele priorizaria a educação dos seus filhos fora e tudo mais, que tinha preferência para continuar morando na Europa, que querendo ou não, se você olhar com uma visão social, é algo muito compreensível, né? Hoje o Brasil tem muito mais problemas do que, por exemplo, uma Inglaterra, ainda mais para um cara que tem um padrão de vida muito alto por tudo que conquistou na sua carreira, nos seus anos de futebol. Só que, às vezes, tem alguns pontos, assim, que eles superam a lógica, né? Porque a lógica toda apontava para o Fernandinho continuar na Inglaterra, para o Fernandinho continuar morando na Europa. Dois pontos que são muito fortes na vida do Fernandinho, contaram para ele voltar. E eu acho que o torcedor do Atlético, ele precisa valorizar por que o Fernandinho voltou. Óbvio que tem a questão familiar, mas tem uma questão de amor ao projeto. Amor ao clube, mas amor ao projeto, confiança no projeto, a credibilidade do projeto. Hoje o Atlético, ele não é qualquer clube. E você ter um Fernandinho ao seu lado, só mostra como ele é realmente atleticano e como o projeto realmente ele tem credibilidade. Ter um Fernandinho ao seu lado, mostra que o seu projeto, ele tem credibilidade. Sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto a deixar claro. E o Fernandinho, que já fez uma reta final de temporada muito boa em 2022, ele chega em 2023 num cenário interessante. Que é uma mudança de perspectiva da equipe e passa muito por ele essa mudança de perspectiva. É um Atlético que quer ser mais ofensivo, é um Atlético que quer ter mais a bola. E qual técnico é exemplo desses conceitos hoje no futebol mundial? A gente sabe que é o Pepe Guardiola. A gente sabe que o Guardiola, ele moldou talvez os principais times com capacidade de atacar nos últimos anos no futebol. E o Fernandinho, ele foi uma peça muito importante nesse time do Guardiola. Então a bagagem de um Fernandinho, tudo que o Fernandinho assimilou, tudo que o Fernandinho aprendeu, eu tinha certeza que seria usado em algum momento no Atlético. Talvez ano passado tenha sido usado menos. Mas esse ano essa bagagem vem se mostrando muito importante. Porque o Atlético precisa de uma peça que saiba como atacar. Que saiba como comandar uma equipe. Que saiba fazer uma circulação de bola. E hoje no futebol brasileiro, dá pra cravar sem muitas dúvidas, que o jogador exemplo nesse quesito, o jogador exemplo nessa posição, é o Fernandinho. Eu acho que não tem ninguém no futebol brasileiro que tenha o percentual de acerto tão grande quanto o do Fernandinho. Eu acho que não tem ninguém no futebol brasileiro que jogue tanta bola como o Fernandinho ali na posição de volante. O Fernandinho pra mim é o melhor volante no futebol brasileiro e com alguma sobra. Ainda mais com a saída do Danilo, ainda mais com a saída do João Gomes. Jogadores que estavam ali em cima. Não tem Gerson, não tem André, não tem nada. Porque o Fernandinho, a gente sabe que no Campeonato Paranense é normal ele baixar o ritmo sem bola. Mas nos principais jogos ele sempre se mostrou muito competitivo sem bola. Desarmando, duelando, pressionando muito bem, gerando vantagens pro atlético. Ou seja, é um cara que fisicamente ele fez questão ainda de voltar inteiro. Sabe? Que fisicamente ele fez questão ainda de voltar pra ser uma peça importante e não voltar por voltar. Porque, por exemplo, o Jadson voltou por voltar. O Fernandinho, o nível é diferente. O tamanho da volta do Fernandinho é diferente. E com a bola, que talvez seja o grande tema desse vídeo, a gente fala de um camisa 5, que é um camisa 10. Porque o conceito de camisa 10 no futebol brasileiro, ele era diferente. Não era o cara que se aproximava da área, não era o cara que fazia gols. Era o cara que articulava mais as jogadas. E hoje você tem no Fernandinho, esse cara mais cerebral. Esse cara que articula mais as jogadas. Esse cara que faz o jogo virar. Ou o cara com capacidade de achar um passo que mais ninguém no time tem. Talvez o Terence. As bolas longas do Fernandinho, cara, são de uma precisão. Parece um sniper tentando acertar aquelas bolas, sabe? Parece um jogador que nasceu pra isso. O jogo curto do Fernandinho, a dinâmica que ele dá, é muito acima da mente. E você ter um jogador dessa importância na origem das jogadas, e você ter um jogador dessa importância na base das jogadas, cara, é muito bom. Porque vai em encontro algo que a gente sempre falou aqui no canal. Jogada que começa bem, ela tende a terminar bem. Ver o Fernandinho sendo influente na saída de bola, vendo o Fernandinho ser o cara que qualifica a circulação, mas a construção da jogada, mostra que o Atlético só tende a ganhar, porque jogada que inicia bem, tende a terminar bem. Eu vou bater sempre nessa tecla. E é impressionante também como o Fernandinho potencializa um conceito de time, um conceito de grupo. O Fernandinho, ele tá ali, óbvio, por ele, mas o Eric cresceu muito com o Fernandinho, o Terence cresceu muito com o Fernandinho, o Kelvin é o cara acionado pelo Fernandinho a todo momento, o Abner, quando tava aqui, era o cara acionado pelo Fernandinho a todo momento. O Fernandinho, ele faz o jogo acontecer. O jogo, ele pode até ser de um ritmo menor com o Fernandinho em campo. Mas ele é sempre muito coerente, ele é sempre muito coeso. Existe início, meio e fim na origem das jogadas. Existe início, meio e fim nas intenções. O Atlético, ele não faz nada por acaso, porque a bola sempre tá passando pelo Fernandinho e ele tá sempre traçando caminhos. É que eu não vou achar essa estatística, mas se tivesse uma estatística de linhas quebradas ou de passes progressivos, passes pra frente do Fernandinho nessa disputa de campeonato paranaense, seria um absurdo. Seria um número absurdo, porque vendo o jogo, é só bola pra frente. Ele não deixa o time involuntariamente vir pra trás. E é nessa mentalidade vencedora, é nessa mentalidade que vem desde a construção, que o Atlético, ele vai se moldando. E é muito importante você ter esse camisa 10, ou esse camisa 5, duas vezes, na sua base. Isso eu vou reforçar muito. Não na base, categoria de base, mas na base da jogada. Porque ele ali, ele consegue editar o ritmo. E se você parar pra pensar, a gente citou o Guardiola, né? O Guardiola, ele sempre faz questão de ter grandes iniciadores de jogada. Já foi o Fernandinho, mas talvez o que mais marcou na mão do Guardiola ter sido o Busquets. O Casemiro tá fazendo um sucesso absurdo no Manchester United, como já fez no Real Madrid, mas você vê no Manchester United um cara mais completo, que dita ritmo, que faz o jogo acontecer. O Real Madrid acaba de fazer um investimento gigante pra substituir o Casemiro com o volante finalista de Copa do Mundo, que é o Tio Amini. O Enzo Fernandes, que foi o volante campeão de Copa do Mundo, custou uma verdadeira fortuna. Então, a posição de volante, a posição de camisa 5, ela tá cada vez mais valorizada. A questão é que o camisa 5 não é mais aquele cara marcador. Hoje é muito mais fácil você ver o camisa 8 sendo mais marcador pra proteger esse camisa 5. Um conceito que veio, inclusive, muito do Milan Don'tielotti, onde você tinha o Pirlo na origem da jogada. Gattuso e Sidorff, Gattuso e Ambrosini mais à frente. E você tinha esse cara iniciando a jogada com muita qualidade, então ele precisava ser protegido ali. Então, assim, cada vez mais eu vejo um Atlético atual e o Fernandinho ele é muito responsável por isso. O Fernandinho, ele trouxe essa capacidade de atualidade aí pro Atlético, enfim. É muito completo, é muito diferente, qualifica muito time, qualifica muito projeto, qualifica muito... A história do clube tem um cara do tamanho do Fernandinho e foi o que eu falei. Se reencontraram no momento certo Atlético e o Fernandinho. São duas peças que ali eles precisavam se encontrar nesse momento. Eles precisavam se encontrar nesse momento de maturidade, sabe? E amanhã tem mais um desafio agora contra o Cianorte. E eu trouxe aqui uma dica pra KTO que o Atlético com 100% de aproveitamento contra times do interior no Campeonato Paranaense. Acho que o Fernandinho ele ficou 18 anos sem jogar o Campeonato Paranaense e até agora o Atlético ele tá invicto na competição mas só empatou contra o Curitiba. Então quem quiser ir na KTO acessar lá e botar o código três pontos e apostar na vitória do Atlético eu dou muito apoio. Apesar do Cianorte são dos times mais organizados dão trabalho danado pro curso e eu dou muito apoio porque acho que é algo que vai acontecer. Tô apostando muito minhas fichas. Mas voltando eu acho que o Atlético ele tem muito isso de ser um clube mais maduro ser um clube mais pronto ser um clube mais organizado e o Fernandinho também cresceu o Fernandinho também amadureceu o Fernandinho também melhorou o Fernandinho ele já tem planos pra virar um gestor então a troca que ele tem com o Matos a troca que ele tem com o Paulo Miranda são trocas muito importantes são trocas que eu acho que somam ao Fernandinho então assim hoje o foco é no Fernandinho hoje o foco é no Fernandinho mas só aqui no canal que a gente sempre tenta mudar o personagem porque se eu fosse ser justo o foco seria no Fernandinho todo jogo que privilégio ver um cara desse nível aqui no clube eu acho que eu não tenho